Olá, companheiros, companheiras, professores, profissionais de educação do Estado, do município do Rio de Janeiro. Estamos em processo de eleição do nosso sindicato, o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, SED. Dia 16 e 17 deste mês, temos diante de nós essa escolha importante. Eu sou o professor Antônio Augusto e apoio incondicionalmente a Chapa 1. Acredito nas propostas, na relevância das lideranças que estão na Chapa 1 e acho importante, para a boa condução do sindicato nos próximos anos, que a Chapa 1 seja a vencedora, respeitando todos os demais companheiros de todas as chafas. Obrigado, um abraço e boa votação para todos.